Eu tive uma ocorrência comigo, eu, Tiof e Magno, na saída de quase uma das principais avenidas de Salvador que liga Bairros Nobres, a gente saindo da Chapada. A gente recebeu a ocorrência, a informação veio através do SICOM, que é o sistema de rádio da polícia lá, sistema de comunicação, né, e aí veio que tinha homens armados e tinha um homem ajoelhado pra ser executado pelo tráfico. E a localidade, quando essa informação veio, a gente fez assim, irmão, ninguém vai executar o cara ali na beirada da principal, né, beirando uma avenida principal, isso aí é contra informação. Estão querendo que a gente vá pra lá com o efetivo pesadão, pra eles poderem em outro local fazer alguma coisa. Então vamos lá com uma viatura só mesmo, foi eu, Tiof e Magno, e a rua ela é um C. Você, quando entra na rua, você não vê toda a extensão dela. Então quando a gente se deparou com os caras, foi daqui na televisão, velho. E realmente tinha um cara no chão, baleado. Então quando a gente parou a viatura, do lado da gente tinha um bar, vários bares assim. Do lado da viatura, a viatura parou aqui, do lado assim tinha uns bares, iam ver pessoas sentadas aqui no bar. Quando a gente se bateu, os caras lá tiraram na direção da viatura e cagaram pra quem tava no bar. Teve três baleados. No bar. Uma senhora de idade, bem forte, bem gordinha, né? Um senhor, porteiro de condomínio, e o outro, eu não lembro quem foi, foi o terceiro baleado foi o que eles iam matar, né? Que já tinha baleado o cara. E a gente, eu falei, Tiof, graças a sua reação salvou a minha vida. Tiof, de dentro da viatura mesmo, que brocou o vidro da viatura e tal, 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 deu nele. Se eles correram, conseguiram evadir. E a gente avançou no terreno atrás, trocando tiro com esse cara. E de repente Magno vai de lá, cessa, 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 volta aí, volta aí. Tem gente baleada aqui. Como o Tiof tinha feito o disparo, o semblante dele fez assim na hora, assim, ó. Ele ficou assim. E o cara altamente técnico, altamente preparado, pô. E eu olhei, fiz a leitura do cenário, que eu tava na guarnição, mas eu fiz a leitura do cenário e falei, irmão, não tem como você ter atirado no pessoal aí, até porque o que a gente viveu agora não foi aquele filme da Angelina Jolie, que ela atira assim e o tiro vai fazendo curva. Não foi. O Bá tá do lado, pô. Quem atirou foi os caras. E tinha uma senhora que tomou um tiro na barriga. O filho dela veio pra cima, ainda tentou pegar a arma dele, o fuzil na mão do polícia, e efetuou, meteu a mão pra efetuar um disparo, tiro quase e pega no polícia. Eu respondi isso aí, pô. Eu fui na corrigedoria, fui ouvido e respondi isso aí. Saiu no jornal. Projeto foi de um calibre 32. Quem foi que tava usando 32 na guarnição? Porque só tinha .4556. Quem foi que tava usando 32? Foram eles. Ninguém foi até o jornal pra se desculpar. Porque a notícia que vendia, né? O filho dessa mulher, inclusive, foi na corrigedoria e quis retirar a denúncia que ele tinha feito. Só que não é assim que funciona. Houve uma situação em que uma senhora foi agredida, ou agredida não. Ela foi lesionada, houve uma lesão corporal contra ela. E a investigação tem que seguir, independente dele querer retirar ou não. Né? Mas a gente respondeu. Corriu risco. Por uma decisão, sei lá, não tirou o projeto. Porque tá arriscado, uma cirurgia arriscada, não tirou o projeto, deixou lá. E entendemos que foi a polícia que atirou, sem prova pericial. Quantos casos você vê de policial ser preso? Tem uma preventiva. Ficar três meses preso. Que a juíza determina. Não dá uma preventiva nele, vai lá pro batalhão de choque, ficar preso. Três meses. Prorrogado por um período igual de mais 90 dias. Seis meses. Pra não atrapalhar o custo da investigação. E depois o polícia é inocente. Ficou seis meses na cadeia. Você tá entendendo, irmão? Então, assim, a gente, hoje, o pessoal critica muito o Marcelo Castro, né? Da situação que teve com ele do Pix. Ele conseguiu algumas coisas provar aí. Eu não tô aqui pra ser juiz de ninguém. Não sei a situação a fundo. Ouvi por alto. Mas é um cara que mostra a verdade. Quanto jornalista policial. Ele não defende a polícia, não. Que eu tenho notícia de Marcelo Castro, inclusive, reclamando. Mas ele mostra a verdade. É um cara que tá ali, ó, perando com a polícia no terreno. Para ver, durante a filmagem, ele tá o pau quebrando, o tiro comendo. E ele ali, ó. Com o coletezinho dele. Agora, alô, Juca. E tá ali no terreno com a gente. E não é mal intencionado pra sabotar a polícia, né? Não. Não é. E o trabalho dele faz com que a sociedade em casa consiga perceber um pouquinho do que vocês façam. Um pouquinho dessa complexidade aí que é a atividade policial. No mesmo dia em que morreu uma jornalista, âncora da TV Bahia, né? Tava metendo o pau na polícia. Vou falar o nome dela, não. Tava metendo o pau. Porque ela não tem moral nem pra falar o nome dela. Porque ela foi de outra emissora. Quando ela foi de outra emissora, ela era aquela amiga da polícia. Até medalha recebeu. Aí o dinheiro é aquela notícia. A notícia vai depender de quanto eu recebo. Se tão me pagando pra eu falar isso, eu vou falar isso. Eu vou falar o que convém aqui agora pelo dinheiro. Compromisso social, né? Com a sociedade não tem também. Não tem. Então, assim, enquanto ela tava falando mal da polícia, teve uma situação de um corpo que foi encontrado dentro de uma caixa de isopor no maior ponto turístico de Salvador, que é o Farol da Barra. Pra esse tipo de violência, eu quero ela como especialista, que tipo de enfrentamento ela espera? Que tipo de polícia você espera pra gente que tem esse escrúpulo? Que na verdade não tem nenhum escrúpulo. Você espera uma polícia como? Se a polícia da Bahia hoje é a número um em alto de resistência, a mais letal do Brasil, não é porque a polícia da Bahia é assassina e gosta de matar. É porque o crime da Bahia também cresceu e tá tomando conta. É natural. Se o crime tá tomando conta, vai ter mais ocorrência policial e vai ter mais alto de resistência. É uma equação. A gente não tem como correr disso. Hoje você de folga, toda hora tem coisa, pô. Já teve várias ocorrências comigo, eu de folga, pô. Eu tava passando aqui, o cara tenta me assaltar. O bandido hoje, na luz do dia, nas principais, aí o cara mete a cara mesmo e vai roubar. E ó, como você falou, ele tá pouco se importando com a vida dele e com a vida de quem ele vai tirar, cara. Entendeu, irmão? Então assim, a polícia, ela precisa de ajuda. E o que eu mais espero é Ministério Público, Defessoria Pública, Direitos Humanos, trabalhando junto com a polícia. O antigo secretário de Segurança Pública da Bahia e o governador anterior diz que o tráfico emprega. Se a partir do momento que você qualifica o traficante como um emprego... Empregador, né? E eu dizer, ah, tem gente que fuma maconha pra compor, irmão, não tenho nada contra o usuário. Eu concordo que às vezes o álcool pode trazer prejuízo muito maior do que a maconha. O cigarro pode trazer muitos prejuízos muito maior pela maconha. Mas eu quero que o usuário, até o usuário tenha consciência de onde é que ele adquire. O que é que ele fortalece pra adquirir aquela droga. O tráfico que emprega a criança, emprega que eu não vou cometer a mesma gafe que o... O tráfico que todo dia copita crianças. Pra trabalhar ali. Futuramente pode até matar ele mesmo, que é o usuário. Porque você entra numa comunidade hoje pra comprar uma droga. O traficante naquele dia tá cheirado, tá muito doido. Manda de desbloqueio o celular e aí vem alguma mensagem sua. Às vezes você é amigo de algum polícia. O cara vai lhe matar. E você foi colaborador. Então eu digo direto aos usuários que eu pego. Não, eu sou só usuário. Irmão, pega sua sementinha e vai plantar sua maconha dentro de casa. E se você for preso e pego por tráfico, assuma seu B.O. Porque você vem falar de política, falar de saúde, falar de educação e todo dia tá entrando em biqueira pra fortalecer traficante. Todos os crimes violentos, letais contra a vida estão diretamente ligados ao tráfico de droga. O cara rouba pra usar droga. O cara mata pra usar droga. Então todo crime violento tá ligado ao tráfico de droga. Todos os serviços de inteligência das polícias brasileiras já levantaram esse dado de que a violência, ela tá ligada primeiramente ao tráfico de drogas. Essa guerra ao tráfico, a guerra ao narcotráfico que a gente vive hoje no Brasil, é como eu falei, ela gera números catastróficos, é número de guerra. E o tráfico de drogas compra os agentes do Estado com essa grana aí. Exatamente. Infiltra pessoas dentro do Estado, dentro das polícias, dentro do poder legislativo, do judiciário, de toda a estrutura do Estado. Com dinheiro financiado pelo cara que tá só fumando baseado. No meu concurso, no meu concurso, chegou informações de que o tráfico, e isso eu tenho certeza que vem acontecendo, vem pagando jovens ali pra fazer cursinho pra ingressar na PM pra depois trabalhar pra eles aqui dentro. E isso a gente não tem como evitar. O que vai se evitando é ao longo do tempo que você vai descobrindo que aquele polícia é atrapalhado ali, pra mim ele é pior que o marginal, tá ligado? É o efeito Peter Pack que a gente tava falando no início. Entendeu? Porque assim, lá no Nordeste, a minha guarnição, todas as vezes que se deparou com o vagabundo armado que trocou tiro, poluiu, foi pauta de resistência. Então não existe a possibilidade de pegar uma arma pra ganhar um dinheirinho. Aí você pega uma arma aqui e vende ali, tá dando tiro no pé, poluiu. Lá dentro do Nordeste não cabe isso, não.